Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís, estou aqui para te receber, te desejar um bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá qual for horário que você estiver me assistindo e você seja o aluno da EJA, para quem essa aula é recomendada ou não, seja bem-vindo e esteja aí com o seu material preparado, porque a nossa aula já vai começar. Nossa aula de hoje vai ser aula de ciências, ciências da natureza e é recomendada para os estudantes do estágio 3. E para não perder o costume, a nossa aula hoje começa com uma mensagem para a nossa reflexão. Essa mensagem é baseada em um versículo que está lá em 1 Pedro 5, 7, que diz assim, lancem sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, será que você está andando ansioso ultimamente, preocupado com alguma coisa? Então, a receita para ficar mais tranquilo é essa, é lançar sobre ele, olha, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Para que coisa melhor do que saber que tem alguém tão poderoso cuidando da gente? Não é verdade? Então, deixa essa ansiedade, chega lá nos pés dele e lança essa ansiedade, porque ele sabe cuidar melhor da gente do que a gente mesmo. Então, com essa mensagem, quero deixar o meu... as minhas boas-vindas e a minha acolhida para vocês. E eu espero que você já esteja aí prontinho para começar a nossa aula, porque nossa aula hoje está muito legal. Eu sempre falo isso, né? Mas é porque aprender sempre é muito bom, né gente? Então, vamos lá. Será que hoje vai chover? Quantas vezes você já olhou para o céu, olhou para o tempo e já fez essa pergunta? Será que hoje vai chover? Estou querendo lavar roupa, estou querendo lavar o carro, estou querendo ir na rua, será que vai chover? Quantas vezes nós nos fazemos essa pergunta? E você já se fez essa pergunta? Pois é. E alguma vez você já acertou a resposta? Às vezes a gente tem algumas receitas já para saber se vai chover ou se não vai. Tem algumas pessoas que já sentem no seu corpo, né? Eu ouvi uma senhora dizendo que quando ela sente dor na coluna é porque vai chover. E às vezes dá certo, viu? E olha que quando ela sente a dor na coluna é porque chove mesmo. Mas a gente hoje vai estudar o que nós podemos observar na natureza para prever alguma mudança no tempo, para saber e ter mais ou menos uma certeza, ter indícios se vai chover ou se não vai. Essas e outras questões nós vamos discutir na nossa aula de hoje sobre a previsão do tempo. Para começar, nós podemos nos lembrar que a previsão do tempo está diariamente nos telejornais, não é? Ela é uma coisa tão importante e faz parte do nosso dia a dia. Na verdade, muitas atividades que nós fazemos dependem da previsão do tempo, não é? Tanto para o trabalho, como para atividades domésticas ou escolares, ou até para atividades de lazer. Muitas vezes a gente, por exemplo, para ir à praia ou para saber se eu vou ficar em casa ou se eu vou sair, eu preciso saber como é que vai estar o tempo naquele determinado dia. Então, por isso, é importante eu saber a previsão do tempo. E isso não é de hoje, né? Mas não só para essas atividades corriqueiras, mas também para a agricultura. Há muitos e muitos anos, o homem procura saber essa previsão do tempo, justamente para que as suas plantações não sejam estragadas, para que os animais possam ser abrigados, prevenidos, dessas intempéries, desses eventos que acontecem na natureza. E essa previsão é o resultado de um estudo feito em laboratórios, estações climatológicas, que estudam as nuvens, com equipamentos de tecnologia avançada. A previsão que aparece lá na televisão é sempre o resultado de um estudo feito por uma agência. A agência faz o seu estudo e envia os resultados lá para o canal de TV, que mostra para nós. Mas, mesmo assim, às vezes, nem sempre essa previsão não é certa, não é verdade? Porque o movimento das nuvens acaba sendo muito rápido e pode mudar. Mesmo com todo esse estudo, pode acontecer que, tanto as previsões feitas pelas estações climatológicas, pelas agências do clima, tanto as previsões que nós fazemos com nossos recursos não convencionais, também podem não estar 100% certos. Agora nós vamos ver, por exemplo, um trecho, vou mostrar para vocês um trecho de um, de como aparece, como nós vemos todos os dias a previsão do tempo no jornal. Vamos à previsão do tempo agora? Aqui no monitor nós temos imagens aí do alto ao vivo de Feira de Santana. Temos ali as imediações da igreja do Capuchinhos, né? Você vê aí que o tempo está parcialmente nublado, com algumas nuvens no céu. Vamos ver como é que fica a previsão para o período da tarde. Confira aqui comigo. Em Feira de Santana, o sol aparece entre nuvens, mas podem ter pancadas de chuva a qualquer momento. Os termômetros variam entre 18 e 29 graus. Períodos nublados também nas cidades da região. Em Irará, a temperatura chega aos 28 graus. Em Santanópolis, máxima de 29 graus. Então, nesse vídeo aí, rapidinho, nós vimos, né? Que na previsão do tempo, ela diz não só como vai estar o tempo, mas também como é a temperatura, qual é a temperatura mínima e a temperatura máxima que pode acontecer naquele dia. Isso daí é o trabalho feito pelo estudo das estações climatológicas. Então, a temperatura varia durante o dia, né? Durante o dia pode ficar mais frio ou mais quente. O sol pode aparecer mais em alguns momentos e aparecer menos em alguns momentos. E aí, pode ser que durante o dia a temperatura varie. E aí, por isso que nessas previsões do tempo, também se mostra a temperatura mínima e a temperatura máxima, que também é conhecida como amplitude térmica, que é essa diferença aí entre a temperatura mínima e máxima. Das massas de ar 24 horas por dia, ou seja, eles ficam obtendo essas imagens feitas por satélites e outros equipamentos mais sofisticados, 24 horas por dia, monitorando essas massas de ar. Por quê? É necessário que se estabeleça um padrão, para justamente através daquele padrão se prever o que é que pode acontecer novamente, o que é que pode vir a se repetir. E aí também, junto com esse monitoramento, são feitas, trazidas informações sobre a temperatura, a umidade, a pressão do ar e a velocidade do vento. Que também vai mostrar, por exemplo, qual o comportamento que o clima vai ter naquele lugar, ou o tempo vai ter naquele lugar. Porque mesmo que a temperatura esteja alta e a umidade esteja baixa, aí, por exemplo, a ocorrência de chuvas vai ser menor. Mas, por exemplo, se a umidade já estiver maior, então a quantidade, a probabilidade de chover já vai ser maior. A velocidade dos ventos, por exemplo, também vai indicar que as nuvens podem ser levadas de uma maneira mais rápida. Então, nuvens grandes que estão longe podem ser trazidas com mais facilidade, aí a chuva se precipitar ali naquele lugar. Então, todas essas informações são levadas e feitos cálculos em computadores modernos, estabelecendo a previsão do tempo com até 90% de precisão. Então, mesmo que às vezes o que aparece na TV não dá certo, mas a precisão com que esses computadores e esses cálculos feitos acontecem é de 90%. Ou seja, cada vez mais a tecnologia acaba fazendo com que essa previsão seja confiável. Justamente porque vai se estabelecendo esse padrão. Que, por exemplo, já se sabe um padrão do clima. De que, por exemplo, nos meses de janeiro, em janeiro é um mês que não se chove muito. Então, já se sabe isso. Já se sabe quais são as semanas de janeiro que não se chove. Já se observou quais são as massas de ar que estão passando por ali. E aí vão se fazendo todos esses cálculos para estabelecer essa previsão do tempo. Vejamos alguns instrumentos que são utilizados pelas estações climatológicas para obter esses dados. O primeiro e o mais comum que nós já imaginamos quando se fala de previsão do tempo é o termômetro, que é usado, obviamente, para medir a temperatura. E aí ele vai se medindo a temperatura e vai se estabelecendo médias. Se estabelece a média de temperatura, procurando estabelecer, sempre procurando estabelecer um padrão. Fluviômetro serve para medir a quantidade de precipitação. Ou seja, a quantidade de chuva. Por isso que, às vezes, nós vemos passar no jornal as notícias de que nesse mês choveu o máximo, o dobro do esperado para o ano. Ou para o mês inteiro. Nesse dia choveu tudo o que era esperado para o mês inteiro. É porque justamente no fluviômetro aqui é medido. Por exemplo, se esperava que chovesse 20 milímetros, que houvesse 20 milímetros de chuva, de precipitação, durante o mês. Mas aí, durante a semana, choveu esses 20 milímetros. Então, em uma semana, já alcançou o que era esperado para o mês inteiro, que era esses 20 milímetros. E aí, é dessa forma que é passado para nós no jornal. Não é passado todo o método, como foi feito e calculado isso. Mas o principal instrumento envolvido nessa contagem é esse aqui, o pluviômetro. O grômetro é para medir a umidade, ou seja, o quanto de água que existe no ar. Porque no ar, mesmo que nós não vejamos, existem gotículas de água. E aí, quanto mais água tem no ar, mais fácil é para se chover. E também, quanto menos água, também menos chance de chuva. E isso também influencia em algumas questões na nossa respiração. O ar seco, ele nos... O ar seco, ele nos... Nos pode causar alguns problemas de respiração. Anemômetro é para medir a velocidade do vento. E aí, em alguns casos, quando nós vemos, também, né, no jornal, nos jornais, também nos informa que existem ventos de 50 quilômetros por hora. E aí, como é que eles medem isso? É aqui no anemômetro. O vento vai passando, girando essas hélices. E aí, ele vai medindo a velocidade do vento. E outro que nós vamos conhecer, é a biruta, que é indicado para... Que é usado para indicar a orientação do vento. Então, o vento passando por aqui por dentro, ele vai indicar qual é a direção do vento. Se está indo para o norte, para o sul, e assim por diante. Existem outros instrumentos que são utilizados, mas os principais que nós conhecemos hoje são esses. Agora, as estações climatológicas têm lá os seus instrumentos, né, tecnológicos, os seus computadores fazem os seus cálculos. Mas e nós, que não somos climatologistas, que não somos meteorologistas? E ainda, vamos mais longe, antes de existirem essas tecnologias, será que as pessoas não sabiam como era, como prever se ia chover ou não? Com certeza sim. Também era possível prever os momentos e as épocas de chuva. Mas como isso era possível? Será que você sabe? Será que você sabe algum truque para saber como, quando é que vai chover? Ou quando vai chegar a época de chuva? Principalmente, nas imagens aí, eu trouxe essas imagens do homem do campo, porque principalmente as pessoas que moram na zona rural, que são agricultores, que lidam com o campo, já conhecem esses, já têm esses conhecimentos. e isso já é passado de forma natural, de geração para geração. E nós vamos conhecer algumas dessas formas de saber também a previsão do tempo sem a tecnologia. Uma delas é observar alguns animais, que eles também podem informar que o tempo está fechando. Uma dessas formas é tentar encontrar formigueiros altos. Antes das tempestades, as formigas elevam a entrada dos formigueiros. Se você encontrar algo que esteja maior que o normal, pode ser que vá chover forte. E, além disso, as formigas percebem a chegada da chuva e elas se escondem. Elas não ficam caminhando pelo quintal. Se você vê que o tempo está fechando, mas você ainda está com dúvida se vai chover, observe pelo chão e pela sua casa, pelo seu quintal, se há formigas. Se elas não estiverem por ali, pode ter certeza de que a chuva vai chegar. Segundo exemplo. Veja se os pássaros começam a dar voos rasos ou se empolherar em grupos. Quando a pressão do ar cai antes das tempestades, os pássaros começam a ouvir sons desconfortáveis e preferem altitudes mais baixas. Além disso, você pode observar que eles começam a se alimentar de insetos que vivem no chão. Olha só o que acontece. Aí já é mais um tipo de animal que, quando o tempo muda, ele muda o seu comportamento. Os pássaros que vivem voando alto acabam se deslocando para altitudes mais baixas. Ou voando raso, próximo ao chão, ou deixam de buscar o seu alimento em locais mais altos para se alimentar de insetos que vivem no chão. Já que, em altitudes mais altas, eles começam a ouvir sons desconfortáveis. porque a pressão do ar vai caindo nesses momentos antes das tempestades. Se estiver perto de algum curral ou pasto, veja se as vacas estão agachadas ou deitadas. As vacas costumam se deitar antes das tempestades. Isso acontece porque o clima esfria antes do temporal. E os animais gostam de estar próximos à superfície nessas condições. Isso só vale para vacas, não outros animais de rebanho. Então, ela percebe essa queda brusca na temperatura e aí já fica numa posição que ela acha mais confortável, que é deitada. Então, se elas estão deitadas lá no pasto, quando você vê, nós notamos que o tempo está mudando, mas nós sempre achamos que não vai chover. Porém, se nós estamos com dúvida, e aí as vaquinhas já têm certeza. E elas já estão lá deitadas no chão. Olha aí como a natureza nos ensina, né? Nós temos um conhecimento, mas nosso conhecimento é limitado. E os animais têm o seu instinto, que a gente já nasce com aquele instinto, que é aguçado e que nos ajuda a ter esse conhecimento sobre esses mistérios da natureza que nós não alcançamos. E nesse caso, as vacas que já percebem essa mudança na temperatura, com o seu comportamento, nos mostram que uma tempestade está chegando. isso aí também já são alguns truques. Então, as vacas, as formigas e os pássaros, observar o comportamento deles nos mostra, nos ensina que está, quando está próximo de vir uma tempestade ou uma chuva, né? Mais forte. agora nós também podemos observar os tipos de nuvens que podem indicar se vai chover ou não. O primeiro tipo de nuvens que eu vou mostrar para vocês aqui é esse tipo de nuvem que se chama cúmulos, que são nuvens de tempo bom e parece lã de algodão. Essa aí é bem comum e fácil de identificar. São nuvens pequenas que ficam em vários grupos, em várias quantidades, separadinhas assim. São nuvens pequenas e indicam um tempo bom. Aí a gente olha e fala olha que céu lindo, as nuvens de algodão. Nós ficamos olhando as nuvens procurando descobrir qual é o formato delas, não é? Essas nuvens aí que são as nuvens cúmulos. Elas têm uma base plana e todas ficam mais ou menos no mesmo nível no céu. As nuvens cúmulos em geral não provocam chuva em geral. Então assim o clima ficará estável. Então se você quer saber se vai chover ou não e observa o céu e vê que só tem nuvens cúmulos que são esse tipo de nuvem nuvens pequenas que parecem de algodão e que estão ali em uma pequena quantidade afastadas umas das outras então nós podemos saber que podemos acreditar que o tempo vai permanecer estável. porém quando várias nuvens cúmulos se juntam ou seja elas se tornam mais largas e aumentam em tamanho para cima na atmosfera é óbvio que nós talvez não possamos observar esse aumento para cima mas nós vemos uma nuvem enorme que vai ficando cada vez maior mais escura mais densa então é sinal de que uma chuva intensa está no caminho isso é muito comum no verão com nuvens cúmulos da manhã evoluírem para cúmulos nimbos que são nuvens de tempestade durante a tarde e normalmente essas nuvens de tempestade essas chuvas de verão chegam com raios e trovões são aquelas chuvas que se formam repentinamente e repentinamente vão embora porque essa não não é uma chuva que vinha se formando há muito tempo não eram nuvens que estavam ali afastadas porém como elas se juntaram então foi ficando mais pesado houve a precipitação caiu a água e aí choveu e passou rapidamente é assim que é a cúmulo nimbos e que acontece principalmente no verão é essa chuva aí que estraga os os o lazer das pessoas no verão mas aí logo ela passa e o lazer também volta cirros é outro tipo de nuvem que pode nos ajudar a observar o tempo elas se formam muito mais muito altas na atmosfera estão compostas quase inteiramente de cristais de gelo mas se você notar que as cirros estão começando a cobrir a maior parte do céu e ficando mais baixas e mais grossas isso é um bom sinal de que pode haver chuva nas próximas 12 horas então provavelmente no local onde você está se isso acontecer elas forem abaixando e ficando mais grossas e se juntando então quer dizer que naquele local que você está não vai chover mais em outro local lá mais à frente porém então essa essa nuvem aqui se ela continuar formada da mesma forma que está ela indica que o tempo não vai mudar indica um tempo quente porque ela é formada de cristais de gelo mas ela é formada numa temperatura muito alta na atmosfera então se ela é formada numa temperatura alta então ou numa temperatura não numa altitude né muito alta ela nos mostra que o tempo pode continuar quente o tempo só muda né o sinal de chuva só acontece se ela baixar a sua altitude e a nuvem estratos a nuvem estratos é fina é como se fossem folhas de nuvem folhas de neblina então apesar de darem uma aparência sombria ou triste é improvável que chova no máximo será um chuvisco leve você já observou um dia desse aquele dia que fica todo nublado não chove né tem pessoas que amam esse tempo fica tudo nublado o sol não aparece muito mas também não chove e aí fica aquele fresquinho às vezes faz até um frio e aí muitas pessoas gostam e eu escuto muito isso ah eu gosto desse tempo porque nem faz sol e também não chove é porque o tipo de nuvem que está predominando ali é a nuvem estratos e aí o máximo de chuva que pode ocorrer é um chuvisco mas essa nuvem estratos é idêntico à neblina então se um dia você já caminhou na neblina nas montanhas ou até naquele momento em que a neblina baixa bastante né então você estava pode dizer que estava caminhando nas nuvens olha só então você pode guardar essa informação aí para compartilhar com seus amigos de que a nuvem estratos é a mesma coisa da neblina e quem já caminhou na neblina já caminhou é a mesma coisa de caminhar no meio das nuvens agora minha gente partiu porque a nossa aula já está terminando e você conseguiu costuma observar o tempo para fazer suas atividades diárias será que para fazer o seu trabalho para ir à escola para fazer suas atividades domésticas você costuma observar o tempo as suas atividades diárias dependem do tempo para poder que elas sejam executadas e você gostou de descobrir como tantos estudiosos como as pessoas comuns podem prever se vai chover ou não e você agora o que você vai fazer vai usar as informações que você aprendeu hoje e aplicar na sua vida você vai observar as nuvens observar os animais e a partir disso você vai você pode já descobrir e tentar prever quando que pode chover ou não compartilhe também essa informação com alguém porque o conhecimento dividido é sempre multiplicado então pessoal essa foi a nossa aula muito obrigado por ter ficado comigo até agora eu gosto muito de compartilhar essas informações com vocês espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido alguma coisa nova hoje e aí será que a partir de agora você já sabe prever o tempo fazer a previsão do tempo então eu espero que você fique bem continue se cuidando se puder fique em casa e quando for a escola tome todos os cuidados devidos tá certo um abraço para você fique com Deus e até mais tchau tchau